E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só A assessoria de Simaria emite um comunicado após problema de saúde da cantora Vejam só, uma notícia aí que deixou os fãs super preocupados com tudo isso que vem acontecendo no mundo dos famosos Já falamos aqui de Simone e Simaria, entre outros, muitos artistas também como Gustavo Lima e diversos Agora vem a notícia da Simaria Olha só, antes de mais nada não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like Sou Washington Lisboa E bom, vamos para a notícia A assessoria da cantora Simone e Simaria emitiu um comunicado nesta quinta-feira para anunciar que Simaria contraiu a Covid E precisará ficar isolada Os shows da dupla que seriam realizados em Florianópolis, capital de Santa Catarina na sexta-feira Em Praia Grande, em São Paulo, no sábado foram adiados E também, no comunicado, a assessoria informa que além de Simaria, três músicos da equipe também testaram positivo para a doença causada pelo coronavírus Eles foram isolados para que a contaminação não atinja outras pessoas Simaria já havia contraído a Covid antes A artista lamenta o ocorrido e preparam-se para retornar à agenda de shows a partir do dia 15 E formou a RSS Produções Artísticas de Entretenimento Fãs da dupla Simone e Simaria se manifestaram Muitos desejaram melhoras e outras puxaram a orelha da cantora Olha aí, galerinha, o que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário Sou Washington Lisboa Espero vocês na próxima conexão Tchau, tchau